Estamos de volta com o Vale Urgente, prazer uma notícia legal aqui, né? Muita gente acha que, olha, visitar o shopping com a família, sei lá, não é o meu programa favorito. Pode não ser o seu programa favorito, mas o Vale Sul Shopping vai te surpreender, eu tenho plena certeza disso. Começando pelo estacionamento coberto com manobrista no subsolo. Você então, livre de procurar vagas de um lado para o outro, viu? Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte preferido. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de boliche com snook bar. Vale Sul Shopping, 25 Primaveras. Alô, Júnior aí do Jardim Paulista. Hoje eu vou aí comer, hoje eu quero um contrafilé acebolado, viu? Com feijãozinho, com arrozinho, uma saladinha, ai meu Deus. Já, já tô aí no Jardim Paulista, ao lado do Neno. São José dos Campos, câmeras de segurança de um estabelecimento comercial na região central, flagraram o furto que aconteceu na rua Siqueira Campos. Olha aí os lambões, aí estão os lambões. Olha só, uma das mais movimentadas da cidade, os lambões agindo. Isso é durante o dia, Prodígio? Em plena luz do dia, Tony. São esses dois lambões aí? Eles mesmos. O que eles fazem? Conta pra nós, Prodígio, pra gente acompanhar. Eles se aproximaram dessa loja de eletrônicos e levaram uma guitarra que estava no mostruário do lado de fora. Eles avaliaram se o item não estava preso, esperaram o melhor momento, Tony. Aí um deles consegue abrir uma sacola, pegam a guitarra, colocam dentro e vão embora tranquilamente. É mesmo? E agora eles vão fazer, a gente vai conseguir ver isso? Vamos ver daqui a pouco. Olha que coisa, hein? Estão esperando o melhor momento, olha lá. Bom, e o dono da loja não percebeu absolutamente nada? Não, eles avaliaram também, viram que ele estava lá dentro, Tony. Olha só, colocou na loja, bora, 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 tá beleza? Nem as pessoas que passavam pelo local conseguiram ver. Não perceberam absolutamente, mas as câmeras flagraram, né? Muito bem. Eu acho que aqueles dois viram ou fazem parte da quadrilha, hein? São só esses dois mesmo. Esse aí que levou a... Essa dupla que levou a isso. Isso aí já voltamos à imagem, né? O vídeo está passando novamente. Muito bem, vamos ver de novo, porque vale a pena ver de novo a sacanagem do Gordinho. Ô, Gordinho, você e esse outro lambão aí, hein? Olha só. Cara de pau, hein? É brincadeira o negócio, mas tinha que dar tanta borrachada no lombo desses caras? O Gordinho ia emagrecer na borrachada. Ô, Gordinho, você quer fazer um regime? Você tem que uma hora trocar uma ideia com o pessoal do BAEP aí, que eles têm uma técnica que você vai emagrecer super rápido. Abre a sacola, né? Aquele lambão ali, o pé na torta. O Gordinho enfia a guitarra. Olha só. Guardando a guitarra dentro da sacola. Tudo premeditado isso daí, né? E pronto. Aí ele sai ali, finge que vai no banheiro e ó, tchau, tchau, pardal. Já era prejuízo no cara. E o destino dessa guitarra, Prodígio? Eles venderam a guitarra na Praça da Matriz, perto do local do furto. É logo ali à frente, Tony. Mas foram rapidamente abordados e detidos pela polícia militar. Foram encaminhados à delegacia e presos e a guitarra foi devolvida. Epa, agora vai tomar banho de canequinha. Vai dormir lá na burra. Chama-se burra, viu? Que é uma burra, duas burras, três burras. Eu não sei quantas burras tem, quantas caminhas, estreitinhas. E dependendo, viu, Gordinho? Você que vai se dar mal, viu? Porque se tiver... Os presídios são todos lotados, né? Você vai ter que dormir com o cara nesse estreitinho, nesse cimentado. E se for no último lugar, você dorme com a cara pra parede e o outro com a cara pra fora, bumbum com bumbum, viu? E tem mais um detalhe, Gordinho. Você tá na última burra. Tudo bem, ninguém mexe nas suas coisas. Mas se durante a madrugada você tiver vontade de ir ao banheiro pra fazer suas necessidades, é aí, Gordinho, que você vai sentir o peso da responsa. Pra você descer uma, duas, três, quatro burras, você vai acordar a galera. Aí vai dar um bode desgraçado. Aí na praia, a praia é aquele corredor onde tem dois beliches pra cá. Beliche de cimento, né? Vai até lá em cima. E no meio, também tem gente dormindo. Então se você vai ter que descer acordando aquela turma toda, pisando nos caras que estão dormindo na praia, pra ir pro banheiro. Aí você vai sentir, vai ver se vale a pena mexer nas coisas dos outros. Viu, Gordinho? Aí você vai emagrecer, viu? E pelo seu tamanho, vou dizer um negócio, hein? Vai dar B.O., hein? Já aquele outro lá é tranquilo, né? Sem dizer que eles podem também te fazer um convite durante a madrugada, né? Aí fica a seu critério, se vai aceitar ou não. Vamos pra Jacareí? Ei, Jacareí, durante o patrulhamento do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, e foi no bairro Lagoa Azul, Lagoa Azul 2. É sinal que tem A1, então, né? Um homem de 21 anos foi abordado. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. O jovem confessou que tinha uma arma de fogo na casa dele. Aí os policiais, gentilmente, vamos lá pra dar uma olhadinha nessa arma, então? Vamos olhar a arma que você tem em casa. Deixa eu me ver. E uma pistola, isso daqui, com uma, duas, três, quatro munições. E também, isso também faz parte, Prodígio? Faz parte da apreensão também, Tô. O colete e a prova de balas. Provavelmente, deve ser igual um cara que nós colocamos na cadeia aí um tempo atrás, né? Se passava por policial, mentiroso, e fabricava a arma caseira ainda. Foi comer o miojo, ou comer o macarrãozinho instantâneo, ou comer a comida do Santa Helena. A massa que é prensada. Põe na marmite e vem uma em cima da outra. Comida prensada. Bom, apreenderam, então, essa pistola .40, Prodígio? Sim, Tônio, é uma pistola .40 que tinha sido furtada de um agente penitenciário no estado do Maranhão. Já o colete e a prova de balas estava com a numeração raspada, então, não se sabe a origem dele. Olha só, furtaram, roubaram isso aqui no Maranhão. E veio pra cá. Você tem noção de quantos quilômetros tem daqui até o Maranhão? É longe pra Dedéu. Como é que essa arma veio pra cá? Olha. Enquanto esses políticos ficarem se degladiando por aí, né, é isso que vai acontecer. Tem que acabar com essas raposas todas e fazer um mundo novo, porque senão a coisa não anda. Intervalo, a gente já volta.